Você já deve ter ouvido falar de algumas franquias consagradas aí, como Castlevania, Metal Gear, Sui Golden, jogos referências no mercado e muito aclamados até os dias de hoje. Eles pertencem a essa empresinha aí japonesa chamada Konami, ou originalmente Kabushiki Gaisha Konami Horudungus. É, eu tô afiado, eu sou formado em 15 anos de anime. A Konami é considerada uma das maiores e mais famosas empresas de jogos do mundo dos videogames, pelo menos era. Nem sempre ela foi uma empresa de games, olha que interessante, no início ela foi fundada por um tio chamado Kagema Sakuzuki, em 1969. E esse cara aí, esse tiozão, tá até hoje lá nas cadeiras da empresa. O nome Konami, inclusive, vem dos seus fundadores, Kagema Sakuzuki, Yoshinobu Nakama e Tatsu Miyasako. E se você... Miyasako? Ai, eu não tenho maturidade. E se você juntar a inicial de cada sobrenome aí, Konami? E daí veio o nome, olha que interessante, hein? Inicialmente era uma empresa focada em alugar jukebox, e se você não sabe o que é isso, eram aquelas máquinas de músicas que eram muito usadas em lojas, antigamente, lá a partir dos anos 50. Você colocava uma ficha e tocava uma música que você queria. No Brasil isso ia ser um show de funk, ainda bem que naquela época nem existia isso. Não é muito difícil ligar essas máquinas de músicas com fichas a máquinas de arcades de jogos, elas meio que parecem ser primos. Você coloca uma ficha e você joga o videogame. Mais ou menos foi aí que teve uma época de transição que a Konami parou de fazer essas jukebox, alugar essas jukebox, e começou a fabricar realmente as máquinas de arcades. E essas maquininhas, meus amigos, foram um sucesso lá pros anos 80, 90 e balabá. Foi mais ou menos aí nessa época, mais especificamente lá em 1978, que a Konami começou a produzir a primeira máquina de videogame arcade. De acordo, inclusive, com o site Arcade Museum, foram 423 maquininhas que a Konami fez. E os primeiros jogos dela foi o Block Game Space War. O Block Game é um joguinho de blocos ali que você joga, as bloquinhas eram bem simplesão. E Space War, que era basicamente um jogo de nave. Já no ano seguinte, em 79, ela já tava até exportando essas máquinas pros Estados Unidos. Mas os seus primeiros sucessos realmente foram 3 joguinhos. O Frog, Scramble e o Super Cobra. O Frog, talvez você já tenha jogado alguma variante desse game. Ele é um jogo que você controla sapo para poder atravessar uma pista de uma rua cheia de perigos. O Scramble, que é um jogo onde você sobrevoa por uma espécie de plataforma. E tem vários obstáculos ali pra você lidar. E o Super Cobra aqui, eu acho ele bem semelhante a Scramble. Só que um pouco mais bem elaborado e até um pouco mais difícil. Era mais radical mesmo. Esses jogos foram responsáveis por grande parte do crescimento da Konami. Ela vendeu muito, cara. Principalmente lá nos Estados Unidos, onde as máquinas arcades lotavam as salas dos videojogos. O sucesso foi tanto que a Konami abriu até uma filial lá nos Estados Unidos. E até começou a lançar títulos para outras plataformas. Dessa vez, focado para o uso de casa. Então, começou a vir jogos da Konami para o Atari 2600 e computadores MSX. Provavelmente você não conheceu o MSX porque era uma espécie de computador pessoal que era muito mais famoso lá no Japão e parte da Europa. Aqui mesmo, a gente usava aqueles computadores DOIS, ou era Amiga, Apple e por aí vai. Esses são jogos famosos, principalmente o Frogger e o Super Cobra foram os jogos que foram portados para essas plataformas. De 78 a 86, muitos jogos foram lançados. O que a Konami alavancou de forma absurda. Várias plataformas já recebiam vários e vários jogos da produtora. Mas foi em 86, em que um dos seus maiores sucessos realmente começaram lá no Famicom. Ou NES. Ou chamado de Nintendinho aqui para a gente. E suas grandes franquias memoráveis surgiram. Tinha o Twin B, por exemplo, que foi levado para o NES. O Gradius, um jogo de nave que deu início, inclusive, aos códigos de trapaça da Konami, cara. Que ficou clássico. Todos os jogos tinham um código de trapaça que era a mesma combinação de botões. E ele surgiu aqui no Gradius. Que os desenvolvedores acharam que era muito difícil, por sinal. Então eles falaram, vamos colocar esse código aí de 30 vidas aí e deixaram. E era aquele clássico, né? Cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, B e A. E o Castlevania. Oh boy. O Castlevania surgiu lá no Famicom, no Nintendinho. Conhecido como Akuma de Drácula. E era um jogo de plataforma, mas que ainda não estava muito bem definido ainda. O que viria a ser um mote para o Castlevania. Mas ele já era um jogo que foi muito bem elogiado pela sua ação e jogabilidade e pelos seus gráficos. E, inclusive, se tornou um dos mais vendidos lá do Nintendinho na época. E considerado um dos melhores jogos de plataforma. Foi nessa época mais ou menos que um jovem estudante de economia, que queria muito ser um artista ou uma espécie de produtor de filmes. Ele foi bem desencorajado por sua família. Por essa não ser uma espécie de carreira estável. Mas ele ainda não deixou de ir atrás dos seus sonhos. Porque ele gostava muito dessa parte artística e também de videogames. E tinha vontade de criar os seus próprios jogos. Ainda seguindo seus sonhos, então, ele se juntou na Konami lá para 86 e ficou na divisão dos MSX da vida. Só que ele queria mesmo era trabalhar com os Nintendinho por causa que as paletas de cores eram bem melhores. Esse jovem, você já deve ter adivinhado, né? É o Hideo Kojima. O grande Hideo Kojima. E esse é o primeiro trabalho, inclusive, foi como diretor assistente para um game chamado Penguin Adventures. Que, embora pouco falado e conhecido, é o primeiro grande trabalho ali do titio Kojima. E, basicamente, era um jogo de pinguim que você tinha que desviar de obstáculos. Só que a gente já conseguia ver nesse jogo que o empenho do Kojima era grande com as suas criações. O jogo já tinha elementos de RPG. Ele acrescentou múltiplos finais no jogo. Coisa que até veio para depois para os Metal Gears. Chefes, estágios muito bem elaborados. Então, ele melhorou muito esse jogo. Porque tinha um antecessor que se chamava Ntertick Adventure. E melhorou bastante com essa franquiazinha aí de Pinguins. Em 1987 também saiu o clássico jogo Contra. Que era difícil pra caramba. E esse jogo era um sucesso absurdo. Infelizmente, cada vez que foi saindo mais Contras aí. O jogo cada vez foi ficando ruim, ficando pior. E a Fórmula meio que já não descia mais. Mas em 1987 esse jogo era referência. E muito jogado. Ainda em 1987 saiu o primeiro jogo da consagrada franquia Metal Gear. Para o MSX 2. Depois ele saiu para o Nintendinho também. O jogo se tornou um dos mais vendidos na época do MSX. Ele foi elogiado pelo seu level design, gráficos. E foi o que deu o tão conhecido início ao gênero Stealth. Que vai ser mais pra frente aí. Aperfeiçoado e colocado como o grande título dos Stealths. O fato inteligente é que o jogo não mereceu o elogio que ele deveria. Mesmo fazendo essa história que ele fez toda. Muitos criticaram o fato do personagem ser muito vulnerável. E isso devia ao fato de que na época lá. Os padrões de jogos envolviam muito mais ação e porradeiro. E Metal Gear não era assim. Ele só veio a ser venerado 10 anos depois. Que a gente vai chegar lá no Solid ainda. Em 89 teve o lançamento do Teenage Mutant Ninja Turtles. O jogo lá da Tartaruga Ninja. Que eu acredito que muitos jogaram também. E ele veio para os arcades. Foi para o Nintendinho. E foi portado uma cacetada de plataforma. O jogo era beat'em up. E você podia, claro, jogar com as lindas e belas tartarugas. Que todo mundo gostava. Mas jogava muito com Michelangelo. O jogo era muito divertido. E ainda mais em co-op. E não é à toa que ele foi um sucesso estrondoso. O fato interessante é que se você for ver. Esse jogo não foi totalmente feito ali. Na verdade foi, mas pela Konami em si. O logo ali não aparece da Konami. Sim da Ultra Games. Que era uma divisão da Konami. Por que isso aconteceu? Porque a Nintendo na época. Ela só tinha uma regra. Que você só podia postar 5 jogos por desenvolvedora. Porque na época do Atari. O nego lançava jogo pra cacete. Isso daí meio que fez o Atari morrer. E quase ter uma crise nos jogos. E pra poder burlar isso aí, né? A Konami, a EA e várias empresas. Criavam várias subdivisões. Várias mini empresas ali. Pra lançar mais jogos, né? E assim, o Teenage Mutant Ninja foi um desses. E não é jeitinho BR não. Dessa vez foi jeitinho japonês mesmo, hein? Nos anos 90, a Konami também não ficou pra trás. E lançou jogos aí para o Super Nintendo, PC Engine, Sega Genesis, Sega Saturno e o belo PS1. Em 94, nasceu um jogo lenda aí pra eles também. Que era o Super Star Soccer. Ou eu, né? Que eu nasci em 94 também, sou uma lenda. Nenhum jogo da Konami desde então tinha sido emplacado. Ela já fazia jogos de esporte. Mas, aqui no Super Star Soccer sim, ele foi muito bem. E ele pegou que meio que na onda da Copa do Mundo lá de 94. Então por isso que ele foi um jogo muito bem falado. E o legal dele é que ele imitava inclusive os jogadores da Copa do Mundo. Mas não levava um nome real. Isso justamente por causa de problemas de direitos autorais. Então pra hoje você levar, sei lá, um Cristiano Ronaldo pro jogo de futebol. Você tem que assinar contrato de direito de imagem. Aquela frescura toda de propriedade intelectual. Mas a estratégia dela foi essa. Ela colocava personagens bem parecidos. Mas de uma forma fictícia, né? E a galera ia à loucura. Principalmente aqui no Brasil, que o pessoal é apaixonado de futebol, né? E foi um dos melhores jogos. Um de jogos de futebol nunca visto. Principalmente para o Super Nintendo. Em 97, um jovem programador que estava na Konami. Ele queria trabalhar num projetinho diferente. Ele trabalhava no game Tokimeki Memorial. É um jogo de encontros, relacionamentos. Que saia lá pro Japão, né? Que é o joguinho de namoro. Sim, ele fazia a história desse jogo. Porém, nas horas vagas, ele gostava de jogar um joguinho chamado Castlevania Round of Blood. Então, como ele gostou do Castlevania, ele falou, não, eu quero trabalhar com o Castlevania. E ele foi aceito. Ele acabou escrevendo o design dos mapas e dos levels. E programando o jogo. E foi até promovido diretor assistente na metade desse desenvolvimento. O nome desse tiozinho aí era Koji Igarashi. Ou como muitos chamam, Iga. E a sua obra-prima havia sido criado. Castlevania Symphony of the Night. O cara saiu de um jogo de namorico pra criar uma obra-prima dessas. Mano, isso é muito louco. Castlevania Symphony of the Night era pra ser um spin-off, inclusive. Iam focar no Castlevania do Nintendo 64. No fim, o Castlevania do Nintendo 64 não é tão memorável igual esse aqui. Então, mano, sorte deles. E, se for no Castlevania, basicamente, né? Fez um gênero, o Metroid Vene, que pegou as partes do Metroid. Fez a sua cara, colocou elementos de RPG. E fez uma franquia. Fez um jogo maravilhoso. Que é lembrado até os dias de hoje, com certeza. Inclusive, não vendeu muito na época. Olha que bizonho, né? Mas, hoje é consagrado. E aí, Konami? Só sucesso. A lança do jogo é bom. Em 1998, um dos melhores jogos criados pela humanidade. Metal Gear Solid. Um jogo que, basicamente, definiu o que seria o gênero dos jogos de stealth. Foi criado pelo mito do Kojima. A história, a cutscene, os detalhes, a gameplay. Mano, tudo combinava num amontoado de mecânicas ótimas de stealth. Que quebrou ideias de jogos na época. O cabaneiro ficava, meu Deus, e que é esse jogo maravilhoso? Aqui foi onde, basicamente, Metal Gear foi realmente abraçado pelo mundo. Porque ele não era tão famoso assim. E aí que, mano, alavancou e Metal Gear se tornou uma das maiores franquias de jogos de todos os tempos. Graças ao Metal Gear Solid. Outro jogo pica das galáxias que saiu em 1999 foi o belo... Belo não. Assustador Silent Hill. Uma também das melhores obras de terroir aí, lembradas de todos os tempos. Veio pra bater de frente com Resident Evil. Mas ali, com uma atmosfera bem mais bizarra. Uma cidade bizarra. Um terror psicológico muito louco. E uma névoa super assustadora. Que, na verdade, era feita pra maquiar a falta de processamento da época. Eles queriam fazer todos os cenários em 3D. Então... Isso aí acabou virando a marca. Ainda bem que não tinha poder de processamento. Silent Hill era muito bom. Eles deixaram os criadores fazerem o que quiserem. E ter uma liberdade total no projeto. Quando Silent Hill foi criado, eles não tinham nem vontade de... Querer ganhar muito dinheiro em cima. Eles queriam realmente fazer uma parada artística. Não pode deixar de mencionar o Silent Hill 2. Que conseguiu melhorar tudo que o Silent Hill 1 fazia, mano. E deixar muito mais bizonho e assustador. A Konami também não tava só no mercado de videojogos. Ela também... Fazia... E você muito provavelmente já jogou essas cartinhas. Que são as cartinhas de Yu-Gi-Oh. Ela emplacou Yu-Gi-Oh. E Yu-Gi-Oh foi uma moda absurda lá nos anos 2000. Aqui no Brasil, pelo menos. E cara, eu tinha várias cartinhas que eu comprava falsas na Bolívia. Eu morava do lado da Bolívia mesmo. Quando era pequeno. E fora o jogo de PS1 do Yu-Gi-Oh que ela lançou. Que vendeu pra caramba. Nos anos 2000. Foi a época que começou a pequena... Queda da Konami. Mas ainda assim, não tão absurda, né? Em 2001 foi o ano que saiu o InEleven. Ou o PS, como é conhecido. Pra Evolution Soccer. A franquia mais rentável da Konami. Que tá de pé até hoje de hoje. E que batia de frente com o FIFA. Hoje nem tanto. Sem falar do Bombapete, né? Que até eu que odeio jogo de futebol. Já joguei Bombapete. E o bagulho era piratão. Realmente muito atualizado. Com jogadores novos, escalas e tudo, velho. Essa é a prova de que propriedade intelectual só ferra, né mano? Se não tivesse propriedade intelectual. Poderia ter vários jogos como Bombapete. Sem precisar estar na ilegalidade, né? Mas, né? Em 2008 as coisas começaram a mudar um pouquinho. Em 2010 aqui, pelo menos pra gente no Brasil. Foi mais ou menos a época que os smartphones realmente entraram ali no tranco. Entraram na moda. Hoje é um dispositivo que todo mundo tem na palma da sua mão. E claro, que sempre temos um joguinho ou outro instalado ali. Acontece que a Konami viu que investir em jogos mobile. Era realmente lucrativo. Em 2008, ela lançou jogos clássicos como Frogger para o iOS. E depois vários títulos dela começou a sair também para o ramo mobile. Até Castlevania e Metal Gear saiu. Tudo bem, não tem problema. A Konami sempre lançou para várias plataformas possíveis. Mas a Konami viu que isso era muito rentável pra ela. E consequentemente, a partir dessa época, os focos dos jogos triple A's para o mercado de videogames foi começar a ser apagado e ofuscado. E o de mobile para dentro da empresa começou a florescer. Assim, a gente começa a ver os impactos negativos. Jogos dela que eram ótimos começaram a decair na qualidade. Como Silent Hill foi ficando fraco. Aquele Dom Porra era uma tristeza. Tentaram reinventar Castlevania com Lords of the Shadow. Que até que foi bom. Mas o 2 foi bem abaixo das expectativas. E isso acabou fazendo divisões dentro da empresa. As divisões de jogos ficaram meio que mal vistas pela divisão de mobile. Que era já meio que sucesso ali dentro. E meio que virou a turma do fundão, né? Pouco sabe-se o que se ocorreu realmente lá dentro. Devido ao sigilo que a empresa tem. Mas cada vez menos liberdade de criação de desenvolvedores iam tendo para seus jogos, cara. E ficava muito ruim. Isso foi o motivo do Igarashi que fez o Symphony of the Night sair em 2014. Em 2014 também, aquele lindo jogo Silent Hill, ou PT. Foi anunciado, mostrado uma demo. Kojima, Guilherme de Autor. Esse jogo tinha tudo para ser perfeito. E a Konami foi lá e que? Cancelou. Muito possivelmente por causa de medo do jogo não ser tão bom. E perder dinheiro. Já que o mobile era muito mais certo de dar lucro. E assim em 2015, Kojima meteu o pé da empresa. Já era meio esperado. Já graças a esse foco mobile aí, né? E dizem que até durante o processo de desenvolvimento do Metal Gear Phantom Pain. O estúdio de Kojima era boicotado, mano. Tinha uma energia elétrica cortada. O nego trollava mesmo o tio. Coitado, mano. Um dos melhores caras. Depois ficaram cuspindo no prato que comeu. Até no marketing, a Konami tentou tirar o nome do Kojima. E foi uma doideira, né? Mas com persistência, Metal Gear Solid V saiu. Ganhou o game do ano de ação. E é muito bom, por sinal. E o mundo aberto que eu achei muito excelente. Então, a Konami perdeu dois grandes membros. De 2014 e 2015. Mas ainda assim, títulos eram lançados para o mercado de videogames. Mas nada era muito bom realmente. Principalmente, né? Depois da saída do Kojima, que ela quis anunciar o tal do Metal Gear Survive. Um spin-off com zumbi que foi reteado até a alma. Desde o seu trailer até o seu lançamento. E o jogo realmente é bem fraco. Ainda tinha microtransação pra você criar um novo save. Sério. Você criou um personagem e queria criar outro? Paga. Além do valor do jogo completo, hein? Hoje, basicamente, a Konami não lança mais tantos jogos triple A's aí. E só o PES mesmo, que é a franquia que ainda... Eu acho que ela mantém um bom lucro. Eu acho meio difícil culpar a Konami totalmente por causa dessas decisões. Sim, ela abandonou franquias incríveis. Que fizeram um legado. Mas se você colocar a maioria aqui das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Você não preferiria realmente trabalhar, sei lá... Em vez de trabalhar oito horas por dia, você trabalhar três horas por dia e ganhar o dobro. Foi basicamente essa a visão da Konami. Jogos mobile são muito rentáveis. São muito simples de se fazer do que jogos triple A. E custam muito menos. O risco é menor. Você lançou um jogo merda? Ok. Faz outro jogo de celular e você vai lucrar. Não tem muito problema. Já jogos triple A é bem mais difícil. E a Konami deu vários acertos aí com jogos mobile. Principalmente o Yu-Gi-Oh! Duel Links, cara. Que foi uma febrezinha na época que ele lançou. E acabou que a Konami hoje é 70% mais lucrativa do que lá nos anos de 2015 e 2016, cara. Então, cada vez o mercado mobile está fazendo a Konami ficar mais rica. Então, a tendência é cada vez mais a Konami investir nesse mercado. E também temos os caça-níqueis. Sim, a Konami hoje, além de mobiles, tem o seu ramo focado em máquinas de caça-níqueis. Ela nunca mandou umas maquininhas, né? Ou jogos de azar. Chama como quiser. Na verdade, é chamado de patincos. Que é mais ou menos uma mistura de máquinas de jogo de azar com uma pegada de pinball. Aquelas coisas japonesas. E cada máquina patinco ali tem meio que uma jogabilidade parecida pelo que eu ouvi. Mas os temas são diferentes. Então, a Konami lança patincos, máquinas de patincos, com o nome de suas franquias. Lançaram, meu amigo. Castlevania Erotic Violence. Violência erótica. Mano, se você viu o trailer, é vergonha alheia. Olha o que fizeram com as personagens do jogo. Meu Deus. Também eles usaram Metal Gear para o patinco e até Silent Hill. Silent Hill novo? Não, é isso aí mesmo que vocês vão ter. Ela tem o direito do ramo das franquias, senão ela faz o que ela quiser. A Konami mudou totalmente o rumo, se tornando muito mais lucrativa, mas abandonando franquias amadas. Deixando fãs muito decepcionados e criando até outros fãs hoje. Uma pequena chama foi até reacendida para os fãs com o lançamento dos Castlevania aí para os consoles atuais. Os Castlevania Collection, o mais recente aí, que trazia os jogos mais antigos. Mas era totalmente capado, sem muita mudança, apenas um porte, coisa que emuladores fazem e fazem muito melhor. Talvez para ganhar um pouco mais de dinheiro com essa franquia aí tão amada aí. Simplesmente não vai ter um Castlevania novo bem feito. O bom é que nem tudo é derrota. A Konami pegou e fez crescer grandes nomes dos mundos dos jogos. Que mesmo decepcionados mostraram respeito pelo que a Konami fez com eles. Hoje, por exemplo, temos Death Stranding aí que promete ser um jogaço. Sendo produzido com total liberdade pelo Kojima. Também temos aí na esquina, Ritual of the Night. A mente do Iga, que fez o Swinth of the Night. Então, empresas morrem. Mas as mentes brilhantes vão viver para sempre. E com essa frase de efeito bela e maravilhosa, eu quero pedir um favor para vocês. Estamos com uma campanha de financiamento coletivo no canal. Então, se você quiser ajudar para a gente poder trazer mais vídeos desse naipe mais trabalhados, vai lá, dê uma quantia para nós, ajuda a nós a comer o macarrãozinho do dia a dia. Então, eu conto com vocês. Muito obrigado. Não esqueça, deixa seu like rapidinho. Não leva nem um segundo. Ajuda a nós aí. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.